Nesta semana vem novamente a insistência com relação à instalação da PEC 215. A preocupação que nós tínhamos e a cobrança que nós íamos fazer do presidente da casa é que estava na hora então da instalação. Várias marchas e contramarchas nesta terça-feira e o presidente Henrique acabou não instalando a PEC e resistindo por pressão do governo e da própria questão indígena. Ficou ajustado que nesta quarta-feira teríamos uma reunião com o ministro da Justiça, com o advogado-geral da União e também o Ministério Público Federal, que foi uma sugestão nossa de envolver o doutor Rodrigo Janot e o Ministério Público Federal nessa discussão. Portanto, no final da tarde desta quarta-feira, uma reunião intensa, vários parlamentares presentes, o presidente da casa e os dois ministérios, o Ministério da Justiça, o advogado-geral da União e o próprio Ministério Público Federal, esse é o ponto importante, numa sugestão do próprio doutor Rodrigo, que nós fizermos um pacto, buscarmos essas alternativas entre legislativo, executivo e o próprio Ministério Público Federal. E do encaminhamento, a decisão que tivemos na reunião foi dois pontos principais. Primeiro, até o dia 22, próximo dia 22, teremos a próxima reunião, queremos estarmos com o texto construído. O texto que nós temos, nós, do nosso relatório, deputado Moreira Bento, já tem um texto, podemos ajustar esse texto. O Ministério da Justiça e a Advogacia Geral da União prepararão também o seu trabalho. Logicamente, pedimos o apoiamento do próprio Ministério Público Federal, no sentido de construirmos esse texto. Então, a questão do texto, da regulamentação do artigo 231, que vai tratar, basicamente, das condicionantes que o Supremo já votou e já determinou, onde o marco temporal de 88 para nós é uma questão fundamental nesse processo. Portanto, eu acho que é um ponto importante para que nós possamos votar, foi a minha colocação, que este ano ainda temos que votar. Se protelarmos muito esse assunto, o ano que vem será um ano eleitoral. Difícil de votar matérias polêmicas. Portanto, temos que construir o texto, votarmos a urgência e votarmos essa matéria na Câmara e também no Senado Federal. Ajustarmos isso até o mês de dezembro. Então, esse é o primeiro ponto que ajustamos para que no dia 22, impreterivelmente, nós possamos estar com essa matéria votada. Quer dizer, discutida e consensada um texto. Segundo ponto, a cobrança que nós também estamos fazendo é com relação ao decreto presidencial que vai dizer como que o Ministério da Agricultura vai atuar nesse tema, como que o MDA vai atuar nesse tema e como que a Embrapa vai atuar nesse tema. Qual será o papel da Embrapa, MDA e Mapa em cima dessa questão das reservas indígenas, o novo rito dos processos demarcatórios. E o Ministro da Justiça ficou também de trazer esse texto até o dia 22. São dois pontos importantes que nós temos o máximo interesse em discutirmos essa questão e votarmos a matéria que terá que ser votada na Câmara. Com relação à PEC 215, em princípio, até o dia 22, não se fala na instalação da PEC. Então, acho que foi um avanço em cima desse procedimento. Tivemos também informações do Ministério Público Federal, o Dr. Janot, que tem reiterado, às vezes, conversado com os ministros do Supremo Tribunal Federal e com o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal para a votação e o relatório do ministro Barroso sobre os embargos da Raposa Serra do Sol. Da mesma forma, o presidente Henrique Aulis conversou nesta quarta-feira com o presidente do Supremo e diz que até o início do próximo mês colocará essa matéria na pauta de votação lá do plenário do Supremo Tribunal Federal. E nós, da mesma forma, estamos fazendo a nossa pressão para que os ministros possam ajustar o texto que está para ser votado no Supremo Tribunal Federal. Portanto, são três ações. O Supremo, o 231 e a questão do decreto presidencial, que trata da nova regulamentação das demarcações das terras indígenas. É um avanço, não é o que nós queríamos, mas pelo menos já é um ponto de partida mais próximo daquilo que nós precisamos. Agora, um convite. Na próxima segunda-feira, representando a Frente Parlamentar da Agricultura, estaremos lá na Fiesp, em São Paulo, com as principais representações do agronegócio brasileiro, das grandes indústrias que fazem parte do agro brasileiro. Estaremos apresentando essa situação indígena no Brasil e pedindo o apoiamento desta entidade extremamente importante no Estado de São Paulo e também no cenário nacional, que é a Fiesp, através do Conselho Superior de Agronegócio, o COSAC, 10 horas da manhã, com a Sociedade Rural Brasileira também presente nesse ato. E, na tarde, convoco agora os prefeitos brasileiros que nos assistem, de quase 500 municípios que têm problemas com a questão indígena. No Rio Grande do Sul, são 38 os prefeitos que possam vir na convocação da Confederação Nacional dos Municípios. O presidente Paulo Zilkowski está fazendo essa grande reunião para que os prefeitos também se incorporem na ação que nós já estamos fazendo junto com os produtores rurais. Portanto, prefeito, liderança, estejam presentes conosco na próxima segunda-feira, às 14 horas, no plenário Petrônio Portela, no Senado Federal, onde nós queremos trazer um grande número de prefeitos, através da Confederação Nacional dos Municípios, para que se some ao trabalho que a bancada ruralista, que a Frente Parlamentar da Agricultura, que a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, já está fazendo sobre esse tema. Esteja conosco na próxima segunda-feira, às 14 horas, aqui no plenário Petrônio Portela, do Senado Federal, para que nós possamos ter mais uma força de mobilização e pressão, junto à casa e junto ao próprio Executivo.